Pegou de jeito. Pegou de jeito, agora foi. Eu não sei. O que é tá bem? Você precisa de uma oração? Eu preciso de uma oração. Eu acho que o tema do negócio te pegou. Vamos lá, olha pra mim. Eu gostaria de pedir. Pode pedir. Catarro? Não, deixa eu só ver. Não, tá tudo sábio. E aí, como estamos? Corta, corta. Corta pra mim, corta pra mim. Eu preciso comprar um lixo inteligente. Só que eu preciso saber a litragem. Ah, é... Não sei. Um litro, talvez? Um litro, talvez? Acho que... Um litro é uma caixa de leite. Bom, antes de começar o programa de hoje, eu queria pedir pra que todo mundo fechasse os olhos, pra gente fazer uma boa oração, agradecer essa nossa primeira temporada. Mentira, não vou fazer isso. Mas poderia. Mas você poderia. Eu poderia, porque eu sou uma jovem mística convicta. Eu sou uma jovem mística aposentada, que tô voltando com... Você tá super dando pequenos passos. Tô flertando com o misticismo, mas fui bastante. Já fui mística. Já fiz, já joguei tarô, já fiz búzios, já caí no conto da massagem... Da operação imaginária da gordura. Da operação imaginária da gordura. Que tem tudo muito certo, tudo que eu acredito. Só que eu acho que as pessoas que eu fui procurar algumas terapias alternativas... Não foram tão legais. Não foram boas. Não tem experiências tão boas em relação a isso. Eu sou formada em Baralho Cigano. Eu amo que sempre parece uma piada. Juro. Não que seja uma piada Baralho Cigano, mas é que você fala de um jeito maravilhoso. No outro programa, eu sou formada em Numerologia. Eu sou formada em Numerologia. Eu posso ser formada em cada programa em uma coisa. Mas eu realmente sou. Em Numerologia e Baralho Cigano, acho que são as coisas mais místicas que eu sou formada. Reiki também. Reiki também. E assim, a gente tá rindo, mas eu acredito em todas essas coisas. Sim, sem dúvida. Mas é que é realmente muito engraçado. Porque tem gente que para a vida pra isso, né? Então, eu conheço várias pessoas que realmente não dão, assim... Um passo. Um pum na esquina. Ah, a gente... Ah, vamos contar a história. Tem que... A equipe fala que a gente tem que ir direto pro assunto. Direto pra vinheta. Mas a gente tá falando de espiritualidade. O nosso programa ia se chamar Tomé de Cast. Ou... Tinham outras opções. Tinham. Tá acordada. Tá acordada. Me avisa chegando. Me avisa chegando. E aí, Mari, sabiamente... Oi, Débora. Falou com a numeróloga dela pra gente entender qual que seria o melhor nome. Os números... Aonde que... Favoráveis. Exatamente. Quais números o Cosmos ia favorecer. E a gente chegou à conclusão... A gente não, né? Ela. Que teria que ser o avisa chegando. Foi. E aí, eu até falei, mas só, fica tranquilo. Como eu sei que eu já tenho a fama da Jovem Mística... Falei, mas fica tranqu... Desculpa. Nasguei. Comi o mosquito. Tá vendo? Como eu tenho a fama de ser Jovem Mística... Falei, Sou, fica tranquila. Escolhe o que você quiser. Mas tá... Segue aí o áudio. É, segue aí o áudio dela. A gente já contou essa história, né? Já. Mais uma vez. A gente, além de tudo, tá repetitiva. A gente tá repetitiva. Mas aí, a pessoa... O tema... Eu tenho que falar o tema é espiritualidade? É, não. Mas só concluindo, a pessoa me manda um áudio dizendo... Este nome é mais poderoso que este. Vou fazer o quê? Ah, não. Eu quero o menos poderoso. Mas quando a pessoa é cética, ela fala... Não ligo pra isso. E quem faz o poder sou eu. Ah, mas eu sou cética, não sou de ferro. Você é fake cética. Fake cética. Bom... Cética poser. Tá começando o nosso programa sobre espiritualidade. Sejam muito bem-vindos a mais um Me Avisa Chegando. Roda a vinheta. Nossa, não decorou o nome do programa. Porque o Me dava uma conjunção errada ali no... Não funcionava tão bem. Não funcionava. Então, bem-vindos a mais um Avisa Chegando. Roda a vinheta. Então, vamos... Chega... A gata tá ali. Gato... O povo tem medo de gato, né? Gente, gato é a coisa mais deliciosa do mundo. E gato tá super ligado à espiritualidade também. Super. O gato, ele filtra. Ele pega a energia do ambiente. A jovem mística, vai, jovem. Joga aí no Google. O próprio Google vai confirmar o que eu tô falando. Fala. Ele pega a energia pesada que a gente tem. Tô brincando. Pega a energia pesada e ele filtra, transmuta e devolve energia boa. O cachorro, não. O cachorro fica, né? Ele pega a energia ruim. Ele limpa a gente e fica tudo nele. Coitada. Eu gosto que essas informações são baseadas em... 4 reais. 4 reais da ciência. Tô falando. Bom, vamos ver a nossa história do programa de hoje sobre espiritualidade. Eu nasci num lar religioso. A minha família sempre foi católica. E eu sou dos meus irmãos o único que continua frequentando a igreja mesmo depois de adulto. De uns tempos pra cá, eu fui a umas reuniões do Centro Espírita de um grande amigo meu pra conhecer mesmo e adorei. Só que os meus pais não receberam essa notícia muito bem. E agora eu tô dividido entre agradar os meus pais ou continuar frequentando o Centro Espírita, que também me acolheu muito bem. O que vocês acham que eu devo fazer? Muitas camadas! Vamos lá. Mari, você frequenta desde criança Centros Espíritas. Desde... Nasci dentro de um Centro Espírita, mas fui batizada na Igreja Católica também. Católica, sim. Porque é... Ai, eu me compadeci pelo Fábio. Porque é uma situação muito delicada. Eu acho que a gente tem que sempre estar onde faz bem. Sim. Não acho que nem... Não sou... Ai, você tem que ter um templo ou uma igreja. Você tem que ter uma religião. Uma religião, imagina. Pelo contrário. O que a gente vê hoje das religiões é muito prejudicial, assim. Sim, muitas coisas negativas. Muitas coisas negativas. Eu acho que as religiões... A palavra... Cultura, como Mariana Moreira. Ai, vai. A palavra religião vem do latim. Religare. Ai, Cortella. Uma grande besteira. A palavra religião. Como é que era a cena do... Enfim. Lembrei do Tropa de Elite. Ah, é. Do latim. Estratégia. Estratégia. Do Estratégia. E aí vem disso que é de religar, que é de unir. E eu acho que as religiões fazem exatamente o contrário, né? Tipo, os dogmas, exatamente. Mas fui criada na igreja, no Espiritismo, mas frequento muito Umbanda. Se tiver a fim passando na frente de uma igreja, vou e assisto uma missa. Posso estar confundindo todos os santos? Posso estar fazendo uma linha cruzada braba? Posso estar fazendo. Rezando por santo é errado. De repente, levanto na igreja e faço um negócio contrário. Mas o nosso amigo, ele tem a questão da família. E isso eu acho muito nocivo. É isso que é triste. É isso que eu acho triste no caso dele. Porque são pessoas que ele ama e que ele não quer decepcionar. E talvez realmente não aceitam. Porque eu sinto que, por exemplo, o Bando, o Randon Blé, há muito preconceito ao redor de religiões de matriz afro. Enfim, tudo que a gente sabe. O Espiritismo, menos. Menos. Porque o Espiritismo kardecista, ele foi embranquecido. Então, ele foi mais aceito pela igreja católica. Então, tem tudo isso. Mas mesmo assim, existe um grande preconceito. Ah, vou num centro espírita. Ah, já dá um medo. As pessoas têm muito medo de espírito. Só de falar. Não julgo. Não julgo. Não julgo. Nem eu. Nem eu, nem ela. Imagina. Nem a galera que tá aqui. Nem a galera que tá aqui. Tô amando ter pateia hoje. Mas eu detesto ficar sozinha em casa. E, de repente, faço assim. Como que brilho foi esse? Ai, não. Detesto. E sou super, imagina. Sim. Da galera. Da galera do espírito. Mas as pessoas têm... É muito místico, né? Muito. Tem um negócio. E aí, a igreja acabou criando muito esse preconceito. Então, pra ele... Se fosse o contrário. Se ele fosse de uma família espírita e falasse que tá frequentando a igreja. Acho que tudo bem, né? Talvez fosse mais fácil. Por o espiritismo sempre sofrer esse preconceito de alguma forma. Mas, ai, Fábio... E tem a questão financeira. Que eu acho que isso pega muito. Depende dos pais ainda, né? De alguma forma. Eu acho assim... Eu acho que tinha um arrotinho preso. Eu acho que quando você mora com os seus pais, ou quando você depende financeiramente dos seus pais, você tem, sim, que... Não tô falando em caso religioso. Mas algumas coisas, infelizmente, você tá ligado. Você deve uma satisfação, né? Você deve uma satisfação, porque a pessoa tá te dando dinheiro. A pessoa, enfim, você tá morando com essa pessoa. Tem algumas regras. Que daí eu não concordo, obviamente, com que religião, do que que você crê. Isso é um grande absurdo. Mas existem algumas coisas que são meio negociáveis. É, não. Por exemplo, se a casa deles, na casa dos pais, eles oram antes de não sei o que... Mesmo que você não acredite, mesmo que você não goste... Tem que respeitar. Se você tá na casa deles, se você depende deles de alguma forma, eu acho que vale respeitar, né? Porque é difícil essa coisa da dependência, né? Muito, em todos os sentidos. E a igreja virou... Desculpa. Imagina. A igreja virou isso que você falou. Que tem essa coisa de comunidade, de ciclo social. Que é uma delícia. É muito bom. É maravilhoso. Eu conheço várias pessoas que, na verdade, nem estavam muito preocupadas com o que que tava rolando ali no culto. Mas estavam muito felizes de estar com os amigos, de cantar, de ter uma atividade. Isso é muito legal. E você cria uma rede de apoio, de alguma forma. Sem dúvida. Você sabe que um pode contar com o outro. Vamos pegar alguém e uma pastilha. Acho que a gente tá falando de um assunto muito delicado. Isso aí, quando começa a torcer o 3V e 4. Nossa, isso aí, com tudo tomado. Voltamos. Acho que a gente pode desligar o ar um pouquinho, por favor, galera. Minha boca tá ficando um pouco seca. Tá vendo? Mas eu tenho uma discussão, inclusive falo bastante com o Sérgio sobre isso, que é uma discussão sobre criar crianças dentro de religiões. Criar crianças que creem. Criar crianças que creem. Criar crianças dentro de religião, seja qual for. Eu acho que a gente, enquanto criança, não tem a possibilidade... Vai vir a plaquinha do assunto delicado, que eu tô vendo. A gente não tem a possibilidade de escolher. A gente crê no que nossos pais creem. E a gente cresce com medo, com culpa, preocupado com tudo e tendo pesadelos e achando que vai pro inferno. Eu acho isso muito nocivo pra uma criança. Isso é muito grave. Só que assim, se eu... Vamos dar um segundinho. Dá uma boa! Ai, sério, minha garganta tá... Foi com Deus, né? Falando nele. Deixa só, não. Ai! Ai, meu Deus! Socorro, Deus! Parou? Não. Rapidinho. Quer um trident? Não, que bom. Gente, eu tô aqui. É, me saudade me atrapalhando, né? Bom, fiz que fiz que consegui um podcast só pra mim. Joguei um feitiço. Joguei um feitiço. Como eu disse, eu frequento muitos lugares. Consegui esse podcast só pra mim. Tá, a gente tava falando... Tá gravando? Tá gravando? Ei, ei, tá gravando. Fala. A gente tava falando sobre crianças em comunidades religiosas, que eu acho muito perigoso. É uma coisa que... Eu sou budista, né? Nasci budista. E eu sempre acreditei que meus filhos iam nascer budistas. Então, pra mim era meio que negociável, sabe? Gente, como assim? Eles vão frequentar, vão aprender a orar. Hoje em dia eu tenho uma cabeça muito diferente em relação a isso. E eu não sei se eu vou determinar o que os meus filhos vão ser. Por exemplo, eu nasci budista, mas não existe muito um batismo dentro do budismo. E eu não fui nem batizada, obviamente, cristã, porque minha família não era. E isso gera meio que um incômodo nas pessoas. Por exemplo, se for casar, tem que ser batizada. Mas eu acho que meus pais, de certa forma, preservaram um pouco a minha escolha, sabe? Sim. Você não escolhe ser batizada, por exemplo? É, eu concordo com isso, assim. Eu acho que quando você frequenta, se você é uma assídua estudiosa do budismo e praticante, os seus filhos naturalmente vão participar disso e te ver. Não é meio como, desculpa, mas não é meio que, tipo, a mãe vegana, aí não vai dar carne, porque vai criar uma crença na criança. Eu acho que não. Eu acho que você tudo bem não dar carne para os seus filhos, se você for vegano. Na sua casa, você não tem o hábito da carne. É, mas uma coisa que eu desbotou. Tipo, você não come tanto açúcar, você acaba não dando tanto açúcar. Mas se ele vai na festinha do amigo, ele vai comer um... O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é com essa doutrinação, sabe? É você ser budista e falar, ah, o certo é ser budista. Sim. Falar, a mamãe gosta de ser budista, desse pessoal aqui. Desse galera que tá aqui, todo reunido. Desse pessoal, desse moço que chama Buda. A mamãe gosta disso. A questão é falar, só eu vou para o céu. Exatamente. Só eu vou atingir o estado de Buda. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu já tive várias conversas sobre isso. Tem uma parte da minha família que é bem protestante, de uma maneira bem quase planática. E tem um entendimento ali que se a gente não profetizar a mesma fé que eles, se a gente não profetizar a mesma fé que eles, a gente tá fadada ao fracasso e ao inferno. Como se só um grupo de pessoas tivesse uma resposta e o resto inacessível. Mas por que eu falei, por exemplo, do veganismo? Porque eu tenho bastante essa conversa com o Sérgio também. Sobre, por exemplo, tudo bem, é minha opção porque meu filho vai comer isso ou aquilo, porque eu tenho essa crença, mas eu também não posso ficar na cabeça da criança falando quem come bicho é assassino. As pessoas malvadas, por quê? A avó vai comer bicho, o pai vai comer bicho. Então é meio que catequizar a criança com raiva do mundo ou achando que o outro é pior porque come ou não. É pior. Mentira. No geral, acredito que seja, talvez. Mas eu não posso ficar falando isso na cabeça da criança, entendeu? É, eu acho que é isso. Eu acho que a grande questão tá nessa doutrinação. Isso é muito grave. E sobre isso, não, isso em qualquer assunto, sabe? Tanto sobre sexualidade... Alimentação. Sobre alimentação, sobre amizade, sobre religião. Sim. Eu sou muito da espiritualidade. Realmente, religião pra mim é um pouco mais difícil de acessar, sabe? Mas eu sou muito... Haribo. Haribo. Minha mãe que fala, chapius. Chapius. Eu sou muito chapius. Muito doidona. Muito chapius. Se você me falar... Mariana, para... Ah, lembrei de uma coisa. A cética, a cética. Mas dia primeiro a gente sopra a canela. A gente sopra a canela todo dia primeiro. Quando essa canela soprar, a prosperidade nessa casa vai entrar. E o meu medo de vizinho me pegar nessa cena... No corredor. Porque o Sérgio é o cético. Eu não acredito em nada. Nada me convence. Mas sopra a canelinha e faz o Feng Shui na casa. Tá vendo? É muito difícil. Porque isso se mistura com superstição também. Sim, super. Passa embaixo da escada. Você tem uma escada aberta no meio da rua. Não tenho essa pira de passar debaixo. Ah, sabe? Eu ia contar uma muito íntima. Não vou contar. Tem a ver com calcinha e ano novo. Você passou ano novo sem calcinha. Eventualmente. Acho que tudo bem. Ficou meio sexy. Não, mas essa aí ficou sexy. Vai rapidinho. Vou deixar zero sexy agora. Vai rapidinho. Três, dois, um. Ah, é só uma hora. Essa não é a festa toda. Não, dá pra ficar sem calcinha num lugar. Você consegue ficar sem calcinha? Os médicos pedem pra que sim. Pra ficar sem calcinha, né? Importante pra circular. Como é que você dorme? Sem sutiã, sem calcinha? Conta pra gente. Conta pra gente. Eu durmo, por exemplo... Deixa a perseguida respirar. Eu durmo, por exemplo, de sutiã. Sério? Sutiã, sutiã não. Mas eu durmo de top. De paninho. De paninho. É espiritualidade que a gente tá falando ou sexo? A gente acabou se perdendo mais uma vez. Como brochar seu marido com top? Como brochar seu marido com... Imagina. Mas isso se mistura com superstição. Super. E o brasileiro é muito supersticioso. Imagina, tudo. Tudo. Minha avó, o bebê tá com soluço, tira um pedacinho da linha da coberta que ele tá, passa na boca, faz uma bolinha e põe na testa. Não, para. Fica com o algodãozinho na testa. A Elika tá confirmando. Sério? E passa. Ah, mas não era mormon? E aí acredita... Mas é essa superstição. Igual a minha avó. Minha avó católica, 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 católica. Iam me... Me desconcentrou. Eu tô no meu cabelo. Católica, católica, católica. Eu tinha uma gripezinha, eu dava um espirro e eu me levava a benzer com a ruda. Era encosto. É. Mas sempre encosto, olho gordo. Não, gente, realmente, tudo. Tudo, tudo. Tudo, é muita coisa. E, meu amor, a gente apela pra qualquer coisa. Eu sempre... Eu passei por essa fase muito cética porque eu tava com muita análise, terapia muito em dia, ia entendendo tudo e, de repente, meus traumas e cortando mal pela raiz. Família. Enfim. E aí eu fiquei cética do tipo, caramba, nada é espiritual. É tudo só eu que faço por mim mesma. Sabe? Se eu tô aqui é porque eu mereço. Não. Mentira. Meritocracia. Não tô falando de meritocracia. Mas, assim, tive um trauma. Entendi a raiz desse trauma. Bora. Tenho a oportunidade, o privilégio de poder me tratar e fazer terapia. Enfim. Porque tudo isso requer um privilégio pra você poder se aprofundar tanto nos seus próprios temas. Eu não vou atribuir isso a uma coisa fora de mim. Eu tenho que me dar um valor no sentido de, caramba, eu lutei. Sabe? Eu fui atrás. Eu fui em busca de entendimento, de aprimoramento. Então, eu fiquei com raiva de quem ficava atribuindo tudo lá fora. Super. Eu entendo. Pega um pouco pra você. Pega essa responsabilidade. Mas isso tem muito, né? De culpar e culpa o fulano e culpa o ciclano e a inveja do outro. Não sei o que. Não. Calma. Sabe? Eu, na minha visão, eu, enquanto Mariana, acredito que realmente tudo isso, todas as energias influenciam e a lua tá influenciando a maré e o meu humor e a inveja do outro e eu sou invejosa e o outro é invejoso. Tudo isso eu acredito. Só que eu acho que se eu paro e teve um amigo nosso que tava completamente sinusitado, completamente... Você acha que isso tem a ver com o catarro, tem a ver com o encosto e não sei o que? Eu tô sendo muito... Aí eu falei assim, não, tem a ver que você não bebe uma gota de água. Você não bebe uma gota de água que forma 12 maços de cigarro. É claro. Foi no chão, não sei quem, no sereno. Cinco litros de cerveja. É, então calma. Tem aí o livre-arbítrio que cuida da gente. O meu tio sempre fala que é... Ele fala assim, cara, impressionante. O cara sai do trabalho, enche a cara no bar, trai a esposa com um monte de gente no bar, pega o carro, bate e é encosto. E é encosto. O cara que tá dormindo depois do trabalho não pega encosto, não é engraçado? Exatamente, exatamente isso. Claro, você como uma pessoa que acredita mais do que eu sabe que isso existe. Claro. Mas a gente também não pode falar, não, por acaso aconteceu. Também calma, exatamente. Os encostos também estão sendo culpados de muita coisa que não é deles, sabe? É, exatamente. Então deixa eles ficarem em paz. Mas o meu caso não foi nem com coisa negativa no lugar de vítima, foi com coisas positivas, porque faz parte do meu processo também de entendimento tentar melhorar sempre a minha autoestima, que foi muito minada a minha vida inteira, até pela profissão que, enfim, eu fui colocada. Então, é legal assim, eu assumir a bronca no sentido de tipo, bacana, tô melhorando, graças a mim. Fica bem babaca essa frase. Ela mesmo, não por acaso. Mas enfim, tô voltando a ser um pouco mais jovem mística, passei realmente pra uma fase que a gente tava com muita... Eu, a gente. Eu não. Lembra quando eu tava na sua casa? É recente isso. E aí começou um jovem misticismo ao meu redor e eu comecei a rebater tudo. Tudo. A pessoa falava, deixa eu ver, é o seu cérebro armazenando coisas. É, não sei o quê, é o seu passado. Muito antes jovem místico. Assim, insuportável. Aí a gente foi pra cozinha e eu falei, Mariana, tá demais, né? E eu disse o quê? Tá demais. Um pouquinho. Você só falou assim, você pode dar a sua opinião, só que não invalida a opinião e a vivência dos outros. E a experiência dos outros. Exatamente. Eu tive uma vez, eu tava com o João, fomos num centro, que eu adoro, frequento em São Bernardo. E aí o Erê, que é a criança, pediu pra comprar um passarinho. Ah, na próxima vez, você me traz um passarinho? Que eu adoro passarinho, não sei o quê. Ah, tá bom. Fui na, também não sei se não sou a favor de comprar passarinho, mas na época eu ainda não tinha esse esclarecimento. E aí fomos lá, sei lá, na outra semana, eu e o João paramos, a gente tava de táxi, tava em São Bernardo, tudo meio uma grande correria, a gente tava atrasado, paramos numa loja de animais, fui lá olhar, a gente foi na parte de passarinho e aí a moça do, que trabalhava na loja, reconheceu o João e falou, nossa, você trabalha com não sei o quê, tira uma foto pra mim, tira uma foto pra meu irmão, faz um vídeo não sei o quê, e a gente começou a demorar horas, horas e horas, porque tava lá escolhendo, a mulher, enfim, pedindo vídeo pra todo mundo que tinha reconhecido. Demoramos muito, taxímetro rodando. Depois de horas, chegamos no centro, a hora que o Ere veio, a primeira coisa que ele falou foi, nossa, foi difícil comprar esse passarinho, a mulher não parava de falar. Eita, então, aí você vai falar, não acredito. É. Foi delicado, nessa hora a gente fez Ere, só que o que aconteceu, foi muito horrível, que esse mesmo Ere, um dia eu tinha brigado com o João, passei o dia com a certeza, acho que meio, vou me amarrar, não sei o quê, não sei o quê. Aí a hora que ele chegou, eu falo, nossa tia, tá nervosa à toa, hein, hoje ele não fez nada. Ai, que ódio. me desautorizou. Na frente dele. Na verdade, como é que eu vou brigar com o Ere? É. Difícil, eu faço assim, é, total, ele é muito bonzinho. Nunca mais volto nesse centro. Então, mas é isso, como não acreditar? Todo mundo é cético, até o momento que passam dois caras de moto do seu lado da noite na rua escura, você faz, ah, Deus, não, Deus, não, e aí, outra coisa que eu tava falando bastante, é, eu tenho vontade de ser mãe, não agora, mas, quem sabe, um dia. Eu acho que quando você tem filho, você acredita em tudo, sabia? Eu sempre falei isso, cética, cética, mas deixa eu pôr um ser no mundo. Imagina, aí eu vou começar. Muito alegor em cima do meu filho. não sei o que, quebranto, não sei o que, tudo. Eu tô aqui me contradizendo o tempo todo, que eu tô falando que eu sou cética, 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 mas a gente teve uma experiência junta, não? Que experiência junta? Do ET. Menina. Qual a experiência do ET? Na casa do teu amigo diretor. Tava, Mari. João, vocês não estavam? Não, o João tinha ido embora. O João tinha ido embora. De repente... Ele tinha que trabalhar, a gente ficou na festa. Começou uma movimentação estranhíssima. Tem que pegar um lencinho de leve. Pega. Um lencinho, eu amo pegar um lencinho. Começou uma movimentação estranhíssima no céu, de luzes, que não faziam o menor sentido. É verdade. E aí a festa inteira parou, e foi realmente... Era LSD? É, tô brincando, não. Isso não era. Isso não era de jeito nenhum. Mas a gente começou a ver essas luzes no céu, parou a festa inteira. E aí a gente ficou observando. E o Sérgio, que é cético-cético, acredita que foi uma experiência também. Eu amo que o Sérgio é muito cético, mas assim, você fala qualquer coisa, mas como assim? Como assim? Espírito aqui tá... Não, não, ei, não, móis de medo. Quem é cético tem medo? Se não acredita, vai ter medo do que você não acredita? Ele tem muito medo. Se você falar, ai, eu senti um negócio aqui, fudeu. Acabou. Acabou, não vem mais na sala. Acabei vendendo a casa. Acabei vendendo a casa. É cético? Não é cético, né? É nada, é medroso mesmo. Então, então ele teria pavor dessa notícia bizarra que a gente separou. Ai, meu Deus, deixa eu ver. É muito boa, mas... Eu falei como se eu não soubesse, Ai, que vem por aí. O Sérgio morreria, simplesmente. Que é o seguinte, existe uma... Eita, existe um festival, eu acho, se não me engano, mas vocês podem colocar aí, enfim, que é na Indonésia. Que é o seguinte, mortos são acordados, acordados entre aspas, a cada três anos para trocar de roupa e tirar fotos com parentes. É, na Indonésia. Os indonésios da comunidade de Toraja não costumam deixar os mortos descansarem em paz. A cada três anos, os nativos celebram o festival Manené, voltado para a limpeza de cadáveres. Longe da gente rir de uma cultura, mas que é um... meu Deus, ainda bem que a gente não faz isso aqui. Não, tanto assustador, e eu amo que, assim, óbvio que eu fui ver as fotos. É, claro, né? Falou o negócio, a gente vai ver foto. Óbvio. E aí, eu fui ver... Foi uma coisa horrorosa. Gente, e assim, a pessoa fumava, aí coloca um cigarrinho... Um cigarrinho no esqueleto. No esqueleto. É uma coisa horrível. Horrível. Eu tô seguindo com muito respeito. E aí coloca... Mas é horrível. Gente, imagina, mas aquilo não dá um alento nas pessoas? Ai, não sei. Ai, pegando o corpinho de alguém que eu amo. Deteriorado, tipo, apodrecendo, só o esqueletinho. Ai... Só o esqueletinho até que me assusta menos. O problema é quando tá com a, sabe assim, com a cara colada. Veio zumbi, né? Veio zumbi. É. E o cabelo tem mais cabelo. Você resgataria a Elica? Resgataria o quê? Nem tá entendendo daquilo que a gente chamou. O corpo do parente. O corpo você resgataria pra tirar uma foto? Ai, eu acho que eu deixaria. E vocês aí no chat, vocês resgatariam? Tipo, se fosse... E não pode cremar, né? Ai, gente, você viu um cara que perdeu o cachorro? O cachorro faleceu. Era tipo um border collie. Ele fez... Sabe aquele tapetinho que fazem de vaca? De couro de vaca? Ele fez com o cachorro. Ele fez com o cachorro. Ai, não ia conseguir. Gente, isso não é muito problemático? Já nem se faz mais de vaca, né? Não, pelo amor de Deus. Deus me livre. Mas tem a taxidermia também, né? O povo que faz o bicho... Que faz o bicho ficar empalhado ali. Eu acho isso tão sádico. Eu também, eu não gosto. Deus me livre. Eu não faria. Eu gostaria de ser cremada. Eu vou ser cremada. Inclusive, que fique registrado nesse vídeo. Que fique registrado nesse vídeo. Eu quero dar doação de óculos. Duação de cremação. Duação de... Eu não quero ficar passando sede no umbral. Eu sempre penso nisso. Que no umbral é sempre uma imagem andando na lama com sede. Não, mas você tá se comportando bem nessa vida. Tô, né? Tá. Tá, então aí. Agora, se você passou de 2012, tá tudo certo. Porque você lembra que teve, tá, notícias. Saiba como surgiu a profecia do fim do mundo. Nostradamus. Foi Nostradamus, não foi? Foi Nostradamus. Falou que o mundo ia acabar em 2012. Deixou isso escrito. Dia 21 do 12. 21 do 12 de 2012. O porquê dessa profecia é o calendário maia e até dia 21 do 12 de 2012. Eles queriam o quê? Que eles ficam mais, ficam assim, pra sempre? Escrevendo, escrevendo, escrevendo. Se eles falavam assim, 21 de dezembro. Às vezes tinha outra metade da pedra com o resto do calendário que perdeu. Não leu o verso. Aí fudeu, acabou o calendário, não tem mais mundo. Mas eu fiquei... Fiquei, fiquei. tipo, não, não, não vai acabar, não vai, não vai, mas... Ih, acorda dia 21. Não, não vai, não vai, vai acabar. Conquistei tudo o que eu queria, óbvio que não, né? tava só com muito medo. Mas teve até o filme também, lembra? Horrível, horrível, super apocalíptico. Eu adoro o filme apocalíptico. Jura? Amo. Eu detesto, o filme apocalíptico me dá... Se tem uma tormenta, um furacão, um vulcão, eu adoro. Um tsunami. Que vem aquela tsunami que invade a cidade, todo mundo. Eu adoro. O impossível, a gente assistiu junto no cinema, o impossível. E eu lembro da gente, acabou o filme, tava eu, você, Rael, Miguel, uma galera. Nossa, a grapinha. A nova grapinha. E todos ficaram assim na cadeira, tendo uma síncope. A hora que acabou o filme, de chorar. Todo mundo chorando muito. Ah, meu Deus, meu Deus. Porque realmente é o impossível, né? Vem cá, e momento cultural, você separou alguma dica de série? Eu separei, não foi de série, a gente já não falou que era filme. Ah, filme ou série? Filme barra série. Filme barra série. Eu separei uma que, Ah, é quase uma piada. Mas é, esse filme é muito maravilhoso, que é o Sexto Sentido. Por que é quase uma piada? Porque falo de espiritualidade, é um filme, sabe? Ah, entendi. Não vou falar o final, será? As pessoas sabem, né? é. Todo mundo já assistiu. Tem, tem um, que é os outros, que é parecido, se a pessoa não assistiu. Os outros, é, que é o final do... De Lodge. De Lodge, exatamente. E aí, pegou, pegou. Exatamente. Mas ser assistido é ótimo. E eu que tava aqui, lembrando o final dos outros, acabei de lembrar pelo que você falou. É. É verdade. Sexto Sentido é muito bom. Muito Bruce Willis. Bruce Willis, o menino que a gente não vai lembrar o nome, que é aquela criança fantástica. Maravilhosa. Que agora é mais velha que a gente, tá? Como é que é? I see dead people. I see dead people. É, meu amor. All the time. All the time. Nossa, então, eu tenho medo dessas coisas. Então, esse filme é quase uma piada, porque ele dá muito medo. Muito medo. Eu lembro criança assistindo, até hoje, eu não gosto, é porque hoje a cama é box. Mas até hoje, levantar à noite pra fazer xixi, pôr o pé assim, do lado da cama, o medo de alguém pegar, eu subia. Sério? Agora, pronto, novo medo desativado. Que bom gatilho. Desbloqueado, né? Eu subia na cama, à noite pra fazer xixi. Então, eu acordava, subia na cama e pulava da cama pra porta. Pode perguntar pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã. Pra não pisar na nananã. Pra não pisar perto e alguém pegar o meu pé. Gente. Então, esse filme traumatizou muita gente. Aham. Mas, esse filme é fantástico. Muito bom. fissurar, pouco não. Eu sou bastante fissurada em seita. Que tem a ver com espiritualidade. Nem toda seita é uma questão espiritual. Enfim, tem até uma... Eu queria muito fazer um programa sobre seita, mas é um assunto que me fascina. Eu não entendo como é que um ser humano entra nessa. Que eu ia falar que nem tudo é espiritual, que eu tô ouvindo agora do Chico Felice, o podcast, o Atelier, que é uma seita e não tem a ver com espiritualidade. Mas eu trouxe pra te indicar dois que tem a ver com espiritualidade. espiritualidade. O Wide, Wide Country, que é sobre o Osho, que é um líder espiritual, que angariou uma galera, que mudou... Até hoje, né? Sim. É. Enfim, eu já li Osho. Eu também. Tem livros ótimos. Ótimos, é. Separar a obra do artista, não sei. Mas ele pegou uma galera, convenceu uma galera a se mudar pra uma cidade pequena em Oregon, e eles fundaram a Rajnishpuram, que era uma cidade que todo mundo só podia usar vermelho, laranja e amarelo. E ficava todo mundo com as mesmas roupas. E era uma questão de, enfim, de encontrar a sua espiritualidade, sua paz, sua liberdade. Só que ele era um grande dum canalha, assim. Sim, imagina. Abusava das mulheres, abusava da autoridade dele enquanto líder espiritual, enquanto mestre. E as pessoas devotam a vida pra aquela pessoa, né? E isso é muito louco, porque a gente fala, ah, porque era um absurdo o que ele fazia. Mas, assim, com certeza, muita gente encontrou a espiritualidade, só que não por ele. Não por ele, exatamente. Pelas próprias pessoas. As pessoas se colocam numa situação onde estão dispostas a... É isso, como na igreja, como João de Deus. Muita gente se curou, e foi... Mas não realmente por ele, né? É muito delicado. Será que a gente faz um programa só de seita? É, porque... E aí, entra na outra dica. A primeira foi Why the... Why the... Why the... Why the... Que é com Will Smith. Why the Wild Country. E a segunda é Rezar e Obedecer. Pray and Obey. Rezar e Obedecer. Que é um documentário sobre uma seita, que é uma ramificação dos mormons. É uma... Uma galera que foi pra um lado muito maluco e liderado por um cara chamado Jeff Warren, eu acho o nome dele, que simplesmente vivia também... Sempre líder de seita isola as pessoas. Claro. É tipo um relacionamento abusivo. É. Você tira da família, tira dos amigos, porque senão as pessoas vão te avisar. Você tem que desconectar da realidade. Enquanto as pessoas estão conectadas com a realidade, elas... Alguém vai falar. Ou você tá numa seita. É. E aí era a mesma coisa. Então eram essas pessoas muito religiosas que moravam nesse lugar muito isolado. E era muito bizarro. Eles tinham, eles tinham, inclusive, um... Assim, um postal de quais penteados dos cabelos as mulheres poderiam fazer. Então era uma trança assim, uma trança pra trás. As roupas. E era tudo meio... Antigo, sabe? Aqueles vestidinhos. Descolando muito da realidade. E tinha um bordão que era deles, assim, que era be sweet, seja doce. Então elas tinham que falar com uma vozinha, todas as meninas. Gente, começaram a investigar por que é uma seita, não é só uma religião, não é só um culto. Porque existia quase um tráfico de mulheres e um tráfico de crianças. Era um esquema de pedofilia, porque eles eram poligâmicos. Só que eles davam pra esses senhores, esses mais velhos que tinham alguma importância dentro dessa religião, meninas de 14 anos, meninas de 13 anos. Então é um esquema de pedofilia nojento, que naquele caso, desculpa, porque deve ter algum líder espiritual que acredita que ele tem algum poder. Naquele caso era, perdão da palavra, putaria pela putaria, esses caras eram nojentos. Eles sabiam que eles não eram grandes profetas. Eu acho que... Será que acredita? Acho que em alguns casos, sim. Acho que tem, em algum lugar, talvez acaba acreditando na própria mentira. Eu fico com raiva. Mas é que é muito, é muito revoltante. Não é possível que você acredite que você colocar meninas de 13 anos pra transar com um véio é uma coisa que vai te levar pro céu. Não é possível. É, e aí, entendeu? Porque qual o estado emocional dessas pessoas pra acreditar e... Os pais davam, entendeu? É muito triste. E geralmente envolve um predador, né? É, que era esse cara. Sempre tem. Que é sempre uma pessoa que foi, sei lá, teve alguma situação de abuso ou teve algum trauma mal resolvido. Era uma pessoa que era meio deixada de lado. É quase um revanchismo, sabe? Claro, e aí acaba... Agora eu vou dominar, agora eu vou criar a minha aceita. E abuso e estupro e acabo com a vida de todas as mulheres. É muito triste. Eu tive uma fase que fui procurar todas essas alternativas, todas essas terapias alternativas. e o Sérgio zoava, ó, você é presa fácil de uma seita. Você tá indo em tudo. Não, total. E eu acho que a gente acaba entrando sem perceber, né? Sim. Porque a gente fala inteligente, inteligente, mas tem... Não que a gente seja. Mas tem muita gente que se admira e você fala, como é que essa pessoa não tá enxergando? preparar nisso? É, total. Que ela tá numa realidade muito paralela. É um relacionamento. É quando você namora há anos com o cara e faz, meu Deus, como é que eu tava nisso e não percebia? Ou quando pessoas ao seu redor não conseguem entender como você não se livra daquele cara ou daquela mulher, daquela pessoa. É muito doido. Mas eu acho... Vocês não acham que vale um tema seita? Eu acho que de repente vale. Eu achei que não valia. Eu vetei. Mas eu tô achando que vale muita coisa. É porque nem toda seita é espiritual. Teve... Tem um documentário agora, não vou falar muito do Deval, chama Deval, o Voto, que é de um cara que tá, inclusive, preso porque era um esquema de coach. Então ele era o mestre do coach, eles teoricamente davam palestras sobre aperfeiçoamento pessoal, mas era uma grande seita de tráfico de mulheres também. Sempre. Sempre. Sempre a gente envolvida. Sempre a gente. É, no Oxe a mesma coisa, o Wide Got Country. Traziam mulheres pra ele, rolava uma grande loucura, todas as mulheres. Teve até uma polêmica do Prembaba também, envolvendo a esposa. Assédio, abuso. É, total. João de Deus, não precisa nem falar. Enfim, a gente... Os padres também. É, vários. Em pedofilia. É, exatamente. É muita coisa. Tá muito vulnerável, na verdade. E o ateliê do Chico Felice fala que eram jovens vulneráveis, com problemas familiares, com problemas em relacionamento. Autoestima. Sempre o predador detecta a presa. Igual em relacionamento abusivo também. O predador sabe em quem que ele vai. Exatamente. Ele sabe quem que vai ceder. Enfim, era sobre... Era pra gente terminar em autoastral. E a gente tá falando de seita! Não cair numa seita! Se você tá caindo, assiste esse programa. Assiste esse programa que a gente tá aqui. É. Tudo numa seita. Tudo que já caiu, já voltou de seita. A Jovem Mística e a Jovem Cética Mística. Que tá voltando a ser misticismo. Você gostou do programa? Amei, você gostou? Amei o programa de hoje. A gente sempre faz gracinha, mas esse a gente... É, esse foi bem sério. É, esse a gente tava numa pauta mais adulta. Mas eu adorei. Mais madura, adorei também. Acho importante a gente... Crescer um pouco. Amadurecer. Amadurecer. Gente, esse foi o nosso Avisa Chegando. Um beijo. E Avisa Chegando. Ai, merda. Gente, compartilhem, comentem, divulguem e deixem... Você falou ir agora. Eu falei, eu deixo errado. Tudo bem. Comentem e... Avisa Chegando. Até o próximo. Beijo, até. Essa piadinha do... Não sei se tá funcionando esse negócio.